Eu começo a ver mais de hoje falando de uma inflamação na pele que não é contagiosa, mas também não tem cura. Eu tô falando da psoríase. Pra gente conhecer um pouquinho melhor sobre essa doença, eu já estou aqui com a doutora Catiúcia do Rosário, dermatologista. Mais uma vez, como sempre, bem-vinda aqui ao nosso programa. Doutora, obrigada pela participação. Doutora, o que é a tal psoríase? Como é que ela acontece agora no verão? Ela surge mais, com mais ênfase? A gente pode dizer assim? A psoríase é uma doença de pele, é uma doença inflamatória e ela é uma doença genética. Então, assim, você nasce com essa tendência e por algum motivo, no decorrer da vida, você desenvolve. E assim, tem muito mito em cima dela também, né, doutora? E se a gente também poderia dar uma pincelada, porque o pessoal acha, conforme eu falei agora, Ah, é que vai se pegar. A pessoa que tem psoríase, daqui a pouquinho a gente vai mostrar a foto, pra quem não conhece direito dessa doença, essa inflamação da pele. Ah, não, eu tô perto daquela pessoa, eu vou contagiar, me contagiar também. A doença psoríase tem muito preconceito. Então, assim, uma pessoa não vai saber identificar o que é, o que não é. Às vezes é um pouco difícil, né? Ah, é uma micose, é uma infecção que pode ser contagiosa. Mas a psoríase não. A psoríase é uma doença inflamatória, não passa de uma pessoa pra outra, só desenvolve realmente quem já tem essa tendência. Agora, no verão, ela costuma melhorar. Melhorar? Melhorar. Ela piora mais no inverno, por causa do clima mais frio, do banho mais quente, mas o sol em excesso pode fazer a psoríase piorar também. E daí, assim, a gente pode até já exibir as fotos, colocar pro pessoal de casa que não tem muita ideia. Tá aí, ó, doutora, essa é uma psoríase, eu não sei, mas parece mais ou menos no joelho, acredito ser, né? Os locais mais comuns são joelhos, cotovelos, couro cabeludo, mãos e pés e a região sacra, que é a região lombar, assim, um pouco acima das nádegas. Ela aparece em regiões de trauma, então, onde a pele machuca. E é comum, assim, já logo de início, ficar assim? Isso, esse é o aspecto mais comum da psoríase. Então, assim, como que é a psoríase? É uma mancha vermelha com uma casca, né? Então, tem pessoas que têm mais a mancha, tem pessoas que têm mais a casca. É muito comum, assim, o paciente vem consultar e eu comento que é familiar, mas não tem ninguém na minha família que tem. Então, às vezes, se confunde com caspa no couro cabeludo. Olha, alguma alergiazinha, acho, de repente. Isso, isso mesmo, tá? E nem todas as pessoas da família precisam ter. Não necessariamente, ah, minha mãe tem, meu pai tem, eu também vou ter. Isso. Não quer dizer. Não, você pode ter uma tendência, mas existem alguns fatores que vão fazer a psoríase aparecer ou não. E quais são esses fatores? O principal deles é o estresse. Estresse. Isso. Então, assim, a psoríase está diretamente ligada com a questão psicológica. Olha. Então, é comum ela começar, ela surgir por um fator de estresse importante. Então, o falecimento de alguém na família ou uma mudança de cidade que cause muito transtorno. Então, são fatores que podem fazer ela aparecer. Ah, sim, doutora, daqui a pouquinho a gente continua, mas o pessoal de casa, com certeza, alguém deve ter alguma dúvida com relação a isso. Se você tá com dúvida se tem essa doença ou não, sua pele tá um pouquinho modificada, pode ligar pra cá, pro nosso telefone, tirar sua dúvida ao vivo aqui com a doutora Catiúcia. O nosso telefone é o 3340-0070. Então, doutora, estaria meio que escrito ali no DNA, é genético, mas não necessariamente que vai se desenvolver. Ele pode se desenvolver, a psoríase, pode se desenvolver depois de um período traumático, como é o caso que a gente citou agora, o falecimento de alguém, ou mesmo o estresse do dia a dia. Isso. Pessoas com atividades muito estressantes, que passam por situações de estresse muito intenso, acabam desenvolvendo com mais frequência. Outros fatores, uso de alguns medicamentos, existem alguns medicamentos pra pressão alta, que podem induzir a psoríase, doenças mal controladas, de diabetes, tireoide, também pode fazer com que a psoríase apareça. E o clima mais frio. O clima mais frio. Aí a gente tem mais uma foto que difere daquela anterior que a gente mostrou. É um caso mais leve, em que a pessoa não tem tanta lesão com casca, mas sim mais a inflamação na pele. E coça, doutora? É um sintoma coçar? Raramente coça. Ah, é? A psoríase pode coçar, mas não é uma coisa frequente. Olha só. E o sol? O sol, pra quem tem esse problema da psoríase, o sol ajuda? Ele é benéfico? O sol, por cento das pessoas, melhoram com o sol. Mas um sol moderado, né? Usando protetor, tudo. Sol em excesso faz a pele ressecar mais e piora o aspecto. Piora. Aí assim, agora estão proibidas as câmaras de bronzeamento, né? Porém, um dos tratamentos pra psoríase, mesmo não tendo cura, eu já chego lá, mas um dos tratamentos é o próprio bronzeamento, tá certa? Isso. Na verdade, é um tratamento que a gente chama de PUVA, que é como se fosse uma cama de bronzeamento com a radiação UVA, que tem esse benefício na pele de melhorar a psoríase. Existem câmaras específicas pra psoríase que são com comprimentos de onda específico. Tá, entendi. Só que é um tratamento muito restrito, ele é realizado três vezes por semana, então assim, é muito difícil o paciente ter acesso a esse tipo de tratamento. Então, é indicado também o uso da cama de bronzeamento normal, habitual, mas agora já não tem se conseguido mais realizar. Pois é, é complicado? E assim, tem os dois lados. O paciente vai ter um benefício pra psoríase, mas vai ter um risco aumentado de câncer de pele. Então, quando ele for sujeitar um tratamento desses, é quando realmente tem uma indicação muito grande, uma área de pele muito acometida, uma psoríase que já se tentou outros tratamentos e não teve resposta, daí é indicado o tratamento através das lâmpadas. Perfeito. Daqui a pouquinho a gente continua também sobre os tratamentos. A gente já tem alguém na linha? Alô, quem fala? Oi, é a Marilene. Oi, Marilene. Seja bem-vinda. Você fala de onde? Lumenau. Lumenau. Perfeito. Marilene, qual sua dúvida? É que o meu marido tem, eu acho que é, psoríase, ele começou com uma casquinha assim, e daí se solta, tem o vermelhão e sai uma água também. E eles já trataram com um médico com corticoide, mas volta, ela vai e volta, conforme, dependendo de como ele tá. E onde é que são essas inflamações? Em quais locais do corpo? Na parte da orelha, assim, em cima, no couro cabeludo, e aí espalha, mas só assim, não é na cabeça toda, é só numa região, assim. E aí, doutora? Normalmente, quando se arranca essas casquinhas, pela pele não estar bem cicatrizada, acontece o processo inflamatório e com secreção, com essa presença de água que ela comentou. Ah, então tem tudo pra ser, realmente. Isso, então assim, a psoríase, ela tem essa característica de formar as cascas, mas as cascas não podem ser retiradas, porque ela piora com trauma. Então, se você retira, se você traumatiza, ela fica mais intensa e mais inflamatória. O corticoide que ela comentou, de uso tópico em creme ou loção ou solução pro couro cabeludo, é um tratamento e tem uma ótima resposta com ele. Mas não pode ser usado o corticoide vioral. Ah, então o paciente que tem psoríase e não pode usar o corticoide vioral. É a pomadinha mesmo. É a pomadinha, porque o corticoide vioral faz piorar muito. Entendi, mas o caso dela e do marido dela tem tudo pra realmente ser a tal da psoríase. Existem outras doenças de couro cabeludo que também fazem isso, então realmente precisa ser avaliado pelo médico pra ter uma certeza. Doutora, a gente estava comentando nos tratamentos. O que mais? Além dessa pomada com corticoide, o bronzamento, né, que a gente também citou, o sol, que acaba sendo em 90% dos casos benéficos. O que mais de tratamento e por que não tem cura? O tratamento da psoríase, ele é de acordo com a manifestação. Então, ela pode acometer esses lugares que a gente já comentou, que são os mais comuns, como pode acometer toda a pele. Ela pode aparecer no rosto, em outras partes do corpo, depende daquele momento como ela está se manifestando. Então, o tratamento depende disso. Os tratamentos à base de creme são pra casos mais leves e localizados. Ah, eu só tenho joelho e cotovelos, só tenho couro cabeludo. Então, é o tratamento mais simples e dá um ótimo resultado. Existe um tratamento vioral. O vioral, ele já tem alguns efeitos colaterais. Então, se compensa o uso quando a área de acometimento é grande, então vai ter um benefício muito bom. Certo. E os pacientes, eles procuram realmente o tratamento. Principalmente quando tem áreas acometidas grandes de braço e de perna, que não consegue botar uma blusa curta, não consegue usar uma bermuda. Porque acaba comprometendo esteticamente. É muito grande. Não pega, não tem que ter aquele medo de a pessoa estar ali, a gente já falou, mas vale repetir, de encostar na psoríase do outro, não vai ter o problema de ser contagioso, como a gente citou agora. E como é uma questão genética, é como pressão alta, é como diabetes, a gente controla, mas não consegue evitar que reapareça. Então, o paciente precisa um acompanhamento, mesmo que esteja bem, consultar pelo menos uma vez por ano com o seu médico, para manter isso bem. Já temos mais uma ligação, doutora, é isso? Alô, quem fala? Oi, Susan. Oi, quem fala? Oi, Mary, tudo bem? Mary? Oi, tudo bem? Oi, Mary. Você fala de Blumenau? Isso. Tudo ótimo. Mary, qual a sua dúvida? É assim, ó, eu tenho uma manchinha, na realidade, ela fica próxima à marca do biquíni. Eu te vi só uns dois anos, quando eu vim da praia, aí eu tento passar protetor, assim, ela ameniza, tal, mas não é aquela coisa, assim, que melhora, entende? Aí todo mundo, sabe aquelas coisas de antigos, ah, vai bem ver, que isso é cobreiro, que não sei o que, entendi, eu fui deixando, fui deixando, que minha vida é bem corrida, trabalho bastante, aí que fui deixando. Mas como eu estava vendo a reportagem, a primeira que vocês mostraram, ela era enorme, né, a minha não, é uma bolinha bem pequenininha, mas é bem comparada àquela que vocês mostraram. Aquela primeira foto, né? Exatamente, essa foto aí, né, Mary? É, ela é bem pequena, mas ela é parecida com essa, entende? Certo. Fica próxima à marca do biquíni, assim, na cima do peito. E é só essa manchinha que você tem, Mary? Oi? É só essa manchinha que você tem no corpo? É só essa, é só essa. Hoje eu tomei alguns remédios pra, tipo, pra alergia, eu nem lembro mais o que que era, outro dia, outra vez eu passei uma pomada também e não resolveu, entendeu? Você quer saber se realmente pode ser a tal da psoríase, né? É, ou assim, o que eu posso fazer pra que isso cicatrize, seque, se tem alguma coisa que eu posso passar, né? Porque com o protetor solar, ela ameniza, ela fica bem pequenininha, entende? Olha, interessante essa informação. Legal, Mary, obrigada aí pela sua pergunta. E aí, doutora, só uma manchinha. Provavelmente não é psoríase. Ah, não? Pela localização e tudo. Existem outras alterações causadas pelo sol que dão esse aspecto, só que uma forma mais leve, são casquinhas mais finas. E o ideal é realizar um procedimento que se chama cauterização pra estimular essa pele a se renovar e voltar com o aspecto normal. Ela vai ter que procurar um médico de sua confiança pra realmente ter o diagnóstico e daí fazer o tratamento. E é importante que procurem, né? Que não deixe evoluir. Exatamente, com certeza. Esse é o objetivo. Doutora Catiu, você é só de bola, muito legal, como sempre. Ótimas dicas e informações. Numa próxima oportunidade, a gente falou agora sobre psoríase, a gente entra com vitiligo também, que se tem muitos mitos aí sobre isso. Obrigada, como sempre, aí pela participação aqui. Eu que agradeço. Obrigada.